Por exemplo, Paypal. Olha só. Essa oferta não tá mais disponível. Comprar na minha frente, cara? Ô, louco. Que isso? Nossa. Eu tô falando, não dá pra moscar, cara. Meu Deus. Vai dizer que eu perdi, cara, a oportunidade. Meu Deus, cara. Aí me trollaram. Porra. Dead. Ó, sem corte. Pra vocês ver que o bagulho é insano, cara. Meu Deus do céu. Daí, galera. Beleza? Mito Golkin aqui. Bem-vindos a mais um vídeo conferindo promoções do Eneba. E é o seguinte. Gente, hoje eu vou comprar um jogo, mostrar que funciona de novo, tá? Pela vigésima vez eu vou mostrar que o site funciona e vou comprar Dead Island 2, tá? E é o seguinte, mano. Como eu sempre falo. Se vocês estão... Pesquisaram agora no YouTube. Digitar Eneba. Encontrou meu canal. Ou caiu nesse vídeo aqui. Importante. É crucial. É necessário vocês assistirem um vídeo do meu canal. Onde eu mostro tudo sobre o site. Eu destrinchei o site. Eu mostrei do início ao fim. Pra acabar com todas as dúvidas. Porque no YouTube tem muita gente que mente desse site aqui. E eu fui lá. Comprei. Conversei com o suporte. Tanto da Microsoft quanto do Eneba. Eu tirei todas as dúvidas que vocês possam ter nesse vídeo. Vou deixar no card aqui em cima. Clica lá. Assiste o vídeo. Depois volta aqui comigo. E a gente vai conferir aqui as promoções. Tá sério? Vai lá e assiste, mano. É 20 minutos de vídeo. Eu sei que é tempo. Às vezes o cara não tem tempo. Mas bota na velocidade de 1.25, 1.50. Quem sabe fica mais rápido pra assistir. Mas assiste tudo até o fim. Esse vídeo também. Assiste até o fim. Pra não ter erro. E o cara vem me dizer. Mano. Não deu certo. Tá ligado? Tem muita gente que faz isso. Então, mano. Não seja igual aos outros. Vai lá e assiste o vídeo até o final. Pra entender tudo. Tá ligado? E assim, cara. Também. Tá? Eu vou deixar esse link. O link do vídeo vai estar no comentário fixado. E no card. E vou deixar o link do Eneba. Diretamente pra página Xbox. E com o preço brasileiro aí pra vocês. Quando vocês entram no site. Ele vai pedir pra vocês aceitarem os cookies. Que é obrigatório aceitar. Porque senão a forma de pagamento. E o pagamento depois vai dar B.O. Né? Vai dar errado. E também vai aparecer ali. Quer trocar pra moeda brasileira. Porque se vocês não entrar. Vai estar tudo errado. Os preços. Vai estar peso argentino. Um jogo que é 50 reais. Vai estar custando mil. Porque é diferente a moeda. Então vai pelo link do comentário fixado. Evite erros. Tá? Que outras pessoas cometem. E aí coloca a culpa no site. Faz videozinho denegrendo. E etc. E tal. Né? E eu vou aproveitar também pra esse vídeo aqui. Já vem que fazer uma resposta aí. Pra certos canaizinhos. Que tem parceria com loja brasileira. E estão denegrando o Eneba. Pra não ferir a parceria que eles tem. Né? Muito mal caratismo com o consumidor. E com os seus inscritos. Né? Mas relaxa aqui. Que eu tô aqui. Novamente mostrando pra vocês como funciona. Eu vou mostrar todo o processo. Mas primeiro. Link no comentário fixado. Vai pro Eneba. Faz a tua continha. Pá. Tudo certinho. Vai estar os preços. Tudo certo. E aí. Seja feliz. Economizando muito. Porque a gente é brasileiro. E toda economia não é crime. Tá? Seguinte mano. Vamos lá. O que a gente tem aqui de preço. Né? O link aí do comentário fixado. A princípio. É pra ele tá marcado. Argentina e Turquia. Mas também vem aqui. E marca. América Latina. Tá? É importante. América Latina também tá junto. E alguns do Reino Unido. Marca os dois também aqui. Que o Reino Unido baixou os preços. Então. Por isso que eu falo. Sempre acompanha meus vídeos. Que eu tô sempre ligado. No Eneba. Tá? Isso. Claro. Conjunto com a rapaziada. Que me ajuda a gerenciar isso. Então. Olha só. Marca aí também. América Latina. Reino Unido. Tá? Nessa. Além da Turquia. Marca Latina. Mano. São case. Não são contas. Tá? São case. De 25 dígitos. Os códigos não expiram. Tá? Eu vou mostrar depois. As minhas compras ali. E os códigos que eu tenho no meu Xbox. Até hoje lá. E nunca expiraram. Não são contas pra expirar. São jogos, cara. São jogos. 25 dígitos. Entende? Isso não expira. Isso não é crime. Esse aí é um código vindo direto da Microsoft. Ela é uma revendedora. Ela permite a revenda de seus jogos por sites terceiros. Não é ilegal. É totalmente legalizado. Então. O que a gente tem aqui. Resident Evil 4. Subiu um pouquinho. Ele tava 8. Tá? Mas subiu pra 11. Por causa. Acho que o impulso do remake. Né? Devil May Cry. A Definitive Edition. Que é um baita de um jogo. Ele tá por 8,23. Tá um preço bacana. Manteve. Dead Island 2. Pra quem não jogou o 2 e nem o 1. Aproveita. E joga o 1 que tá 4,22. Tá? Tá dado. Né, mano? Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Por 7,67. Tá? Baratíssimo. Baratíssimo. Aí. Esse triple pack aqui do Dead Rising. Ele tá por 11. Vocês podem ver que eu tô com chroma key agora, né? Então tá bem melhor pra ver aí os vídeos, né? 11,6. Tá valendo o preço. Cyberpunk. O pessoal me comenta muito que gosta desse preço aqui. 66. E realmente tá muito barato o Cyberpunk. Né? Injustice 2. Ah, e outra coisa. O pessoal fala, ah, não existe almoço grátis, né? Caraca. Esses preços aí alguma hora vai dar problema. Tem coisa errada. Não. Não tem, mano. Não existe almoço grátis porque isso aqui não é grátis. Tá? Isso aqui é um preço convertido da moeda argentina, do dólar, da Turquia e de qualquer outro país do mundo, tá? Então não tem mistério, tá? Não existe isso. Isso é uma coisa que eles falam pra tentar te colocar medo pra tu não adquirir aqui no set. Não tem nada disso, tá? Não existe esse negócio de não tem almoço grátis, tá? Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos passando um pouquinho mais rápido, né? Porque é jogos assim que a gente já costuma falar. Temos aqui Mortal Kombat. Tá por R$9. Resident Evil 6 tá por R$14. Não compensa pegar esse aqui porque tem packs aí que vem o R$4, R$5 e R$6 por R$10, R$11. Então, né? Mas é assim, mano. Como eu sempre falo, como tem várias regiões, são jogos de várias regiões diferentes, entendeu? Não é tudo de um mesmo vendedor. São vários vendedores que vendem aqui, todos confiáveis. Então, assim, tu tem que folhar bastante o site, olhando certinho, né? Eu sempre falo isso pra vocês. Vocês que já acompanham devem achar, pô, o cara fala isso todo vídeo. Mano, tem que falar. Porque mesmo falando, os caras ainda duvidam e se perdem, tá ligado? Então, sim, tem que falar todo vídeo. Então, olha só. Tem aqui o Crash Bandicoot, a quadrilogia por R$65. Eu já vi por R$45,50. E a versão de aniversário, quem sabe fica um pouco mais barato. Porque daí vem todos, né? Todos os Crash. Todos os Crash por menos de R$100. No caso aqui é a quadrilogia, mas tem a versão de aniversário também. Pra quem não pegou de graça, que a Microsoft tava dando, aqui tá uma oportunidade de jogar o Fallen Order, versão de luxo, por R$21,51. Dado, dado, antes de lançar o Survival. O Survival também tava aqui. Tava com preços ótimos. E, mano, eu nunca vi um negócio desse. O bagulho evaporou do site. Compraram igual maluco. Os caras simplesmente destruíram o jogo. Compraram tudo rapidamente, tá ligado? Negócio bizarro. Vamos lá. Repara que a gente tem apenas 5.532 jogos aqui. Pra conferir, né? Detalhe. Meu Deus, impossível ver tudo isso aqui nesse vídeo, né? Far Cry 6 Classic Edition, R$8,45. Marvel vs. Capcom, versão Ultimate, Marvel vs. Capcom, né? Tá por R$9. Devil May Cry 4, versão especial, por R$5. Barato, dado. Mano, olha esse precinho aqui, mano. Call of Duty Ghost, pra quem não quer esperar entrar no Xbox, né? Com a compra da Activision. Tem aqui, ó, R$16,40. Essa aqui é a versão, acho que se não me engano, é a versão mais cara que tem. Que normalmente é um preço absurdo. Porque quem tem Playstation sabe que o preço lá na PSN é... Até no próprio Xbox, né? É facada, mano. Prototype, o bundle, que vem o 1 e o 2, tá por R$16,95. Esse jogo é muito bom. Eu nunca zerei nenhum dos dois, mas eu sempre joguei, entende? Eu sempre joguei esses games, mas nunca cheguei a zerar. Na época que tinha PC piratão e tal, né? O cara baixava lá, mas nunca peguei pra jogar mesmo. A hora que entrar no Xbox, pela Activision, quero jogar também. Espero que entre. Então tá aí, ó. R$16,00, valendo asso, tá? O que que temos mais aqui? Mad Max tá por R$17,00. Pode ver que os preços estão todos numa faixa igual, né? Ó, temos aqui o Hades também, tá por R$15,00. Assassin's Creed Valhalla por R$57,00. Muito valendo, né? Por R$57,00, muito valendo. Eu não acho que é o melhor Assassin's Creed de todos, tá? Pra mim, infelizmente, é um dos piorzinhos. Mas, por R$57,00, compensa demais, né? O que a gente tem aqui? Shadow of War, mano. Nossa, mano, é a versão definitiva por R$13,00. Mano, isso aqui são jogos assim, ó. Jogos AAA épicos, cara. R$13,00, tá ligado? Meu Deus, absurdo o preço. Watch Dogs aqui é a recomendação minha pra vocês sempre. Quem não jogou ainda joga. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse jogo aqui. Essa versão completa vem com a DLC expansão do T-Bone também. Cara, é muito top. Watch Dogs é incrível, mano. Watch Dogs 1, pra mim, é o melhor. Então, compensa demais aí. O que mais que a gente tem aqui? Vamos ver jogos que a gente não costuma ver, né? E não comentar. Tem aqui a versão HD Collection com 1, 2, 3, 4, por 15. O Doom tá por R$7,00, cara. Quando vocês viram o Doom por R$7,00, mano. Sete conto, cara. Key, original, na tua conta, mano. Sem se preocupar com nada. Tipo, e outra coisa, se o cara tem medo de resgatar nessa conta, porque ainda acha que vai levar banimento, cria uma conta secundária e compra aqui, velho. Simples, mano. Não vai te dar dor de cabeça nenhuma. Nem a preocupação vocês vão ter. Porque se der algum problema, um dia sequer, quando não acontecer, você simplesmente vai ter aquela conta ali secundária. Longe da principal de vocês, que vocês tanto amam, cara. Entendeu? O que mais que a gente tem aqui? Assassin's Creed Valhalla mais Watch Dogs não compensa. Por R$68,00 eu acho que é até caro. Aí, pra esses dois games. O que mais aqui? Harry Potter, a coleção de Harry Potter, a coleção por R$15,90. Nossa Senhora, mano. Muito valendo. O que mais temos aqui? Vamos ver. O Green Hell também, aí, ó. Que tá bombando, né? R$11,28. Sekiro por R$38,00. Eu paguei R$45,00, se não me engano, aqui no site. Paguei R$45,00. Não, minto. Eu comprei na Xbox Live. Foi R$45,00 que eu paguei lá. Aqui tá R$38,00, né? E lá foi numa promoção, né? Aqui é o preço base R$38,00. Se você tem uma ideia. O que mais que a gente tem aqui? Assassin's Creed versão Gold com Season Pass. Tá incluído ali que pega as DLC, acredito eu. Por R$36,00, né? O que mais? Mafia 3, versão definitiva, por R$25,00. Muito valendo, muito valendo. Pra mim, um dos melhores Legos, que é esse Super... O Lego Marvel Super Heroes, por R$9,00. Tá? Sensacional, épico. Muito bem feito, muito bem produzido. Todas as cenas eles replicaram do filme ali. Dos Vingadores, né? Do primeiro lá. Muito bom. Vamos ver aqui. Batman Arkham Knight tá por R$11,00, né? O Hellblade tá por R$8,45,00, né? Tá perto de vinho 2, era bom vocês já jogar. Alan Wake, a versão remastered, por R$22,00. Esse jogo é incrível. Tem análise no canal também, se vocês quiserem ver como é que é o game. Dragon Dogma, né? É uma ramificação Souls-like. Eu achei o jogo ok, não achei lá o absurdo. Mas ele é antigo, então dá pra dar um desconto. É bacana o jogo, R$10,00. Tá valendo aço. Vamos ver aqui. Borderlands 3, a versão Ultimate. Cara, isso aqui é um horror de preço na Xbox Live, tá ligado? É um preço absurdo. Por R$48,00, mano. R$48,00. O que mais a gente tem aqui? Temos Lanoyle. Nunca joguei Lanoyle. Tá por R$34,00, né? Rockstar não baixa os preços aqui na Xbox Live. É caríssimo. No Man's Sky. Aí, ó. Um jogo bacana, tá? Evoluído com o tempo. Por R$22,00. Cheio de DLC. Expansão, tudo grátis. Valendaço. Metrô. Eu não sei se eu tô na frente. Mas é um metrô aqui, ó. Metrô Redux. Bundle. Compra. Sem medo. Jogaço de FPS. Muito bem feito. Dark. Incrível, incrível, incrível. Gostaria muito de ver uma série desse jogo. Ou um filme, né? Dead Rising 4, por R$19,00. Difícil aparecer o Dead Rising aqui, viu? Difícil mesmo. Difícil mesmo ele aparecer. The Crew 2, por R$25,00. O que mais a gente tem aqui? Vamos ver. Ó, o The Crew aqui, ó. A versão Gold. De Gold pra normal, R$38,00 pra R$25,00. Compensa Gold, né? Os Lego, tudo baratinho, cara. Tudo precinho, assim, ó. Topzera. GTA V Premium Online. Mais barato do que costuma tá, que é R$55,60. Tá por R$49,90. Com um milhão no online, pro pessoal que gosta. Então tá valendo demais esses preços aqui, mano. Dead Rising 2, né? Olha só. Dead Rising 2, R$8,61. The Division, né? O Tom Clancy, The Division, tá por R$26,00. A versão base. Acho que vocês conseguem encontrar mais barato e com versões melhores aqui no site mesmo. Bayonetta, nunca joguei. Mas fica aí, caso alguém queira me dar de presente. O Bayonetta Xbox Live K Argentina. Ah, Mito, mas Argentina, cara, como é que eu vou registrar no Brasil? Cara, é muito simples, mano. O Xbox te permite mudar a região. Então tu simplesmente usa uma VPN no celular, muda tua região e resgata o jogo. É simples. A Microsoft te permite isso. Isso não viola os termos da Xbox. Como eu falei, assiste o meu vídeo lá. Assiste o meu vídeo Resposta também, que eu fiz pra alguns canaizinhos ali. Onde eu complemento tudo do meu outro vídeo lá também, que é muito importante. Pesquise Eneba no meu canal que vocês vão ver uma cacetada de vídeo aí. Todos muito importantes de ver. Até pra vocês verem o histórico de preço também, né? O quanto é que tava, como é que tá agora. O que mais tem aqui? Vamos ver. O Middle Earth, o Shadow of Mordor, tá por... Esse aqui é o Shadow of War. Tá por 10. O outro tava por... A versão melhorada tava por 13, 15. Não sei, mano. Tem uma memória muito, muito merda pra essas coisas. Mas, pô, valendaço, cara. Aqui, ó. Biomutant. Biomutant. Jogaço. Jogaço. Incrível. Que se tivesse a logo da Nintendo aqui, mano, teria sido o GOT do ano. Esse jogo é muito bacana. Muito gostosinho de jogar. Fica a recomendação pra vocês. 55 é o preço absurdo pra esse jogo aqui. Vocês vão jogar, mano, quase 100 horas de jogo esse aqui. Tem análise no canal também. Foi massacrado. A mídia pegou no pé do game. Cara, que jogo top, mano. Que jogo top. Lembrando, é um indie. É um indie, tá? É um indie publicado por uma empresa que faz AAA, né? Então, é um AAA, digamos assim. Mas, mesmo assim, cara, o jogo é excelente. Esse jogo é excelente, tá ligado? Excelente. Versão definitiva do Dead Island aqui, ó. Por R$5,33. Far Cry 4. R$8,84. Valendo, valendo. Olha o precinho, cara. Olha o preço, mano. Olha o Darksiders aqui, ó. O War Master Ed, que é o remaster, né? É um hack and slash. É um God of Warzinho da vida, tá ligado? Vale muito a pena. Darksiders 2 também é muito bom. Muito bom. Ele tem uns elementos meio semi-mundo aberto. Legal. Mano, Red Dead. Sempre R$50,00. Conto, cara. Red Dead Redemption, cara. Red Dead Redemption. Repito. Red Dead Redemption. Jogo grandioso. A magnitude do jogo insana. R$50,00. Nem na Steam tu pega esse preço. Só numa mega promoção. Vocês vão achar. O Demon Slayer aqui, ó. Isso aqui tem a melhor versão aqui por menos de R$100,00 no site. Se vocês pesquisarem ele em específico, vão achar. Olha aí. O The Witcher subiu, cara. O The Witcher subiu muito. Ele tava R$10,00 o The Witcher. Hoje ele tá R$44,00. Vocês até podem encontrar um pouquinho mais barato. Mas depois que saiu a melhoria, que é bem insignificante a melhoria do The Witcher, eles simplesmente subiram R$30,00, R$40,00 conto do jogo. Então, mano. Não compensa comprar o The Witcher agora. Não compensa comprar. Espera um pouco. Procura ali. Procura no site The Witcher. Pra ver se vocês acham uma promoção. Um precinho melhor. Todo dia tem que olhar o Eneba. Todo dia. Porque todo dia é um preço diferente. Todo dia é um vendedor diferente. Te vendendo ou tu comprando dele. Então, cara. Esse preço tá muito absurdo. Não vale a pena, tá? Os Dark Souls também R$145,00. Inviável. Eles subiram o preço dos Dark Souls sem simplesmente do nada. Então, não compensa. Dark Souls e The Witcher não compensa comprar nem na loja oficial, nem no Enebo, nem em lugar nenhum. Porque simplesmente dá um roubo isso, né? Jogos muito antigos com preço absurdo. Não vale a pena. Então, aqui é o Rise. Versão legendária por R$6,67. Vale muito a pena. Muito a pena. Tá? Aqui é a versão Ultimate do Red Dead. Eu já vi por R$80,00 aqui no site. Mas sempre procuram, tá? Sempre procuram aí. Digita Red Dead que vocês vão encontrar os outros valores. Mas já vi mais barato. Enfim, cara. Eu vou agora... Eu quero fazer a compra aqui do Red Dead. Com a ajuda de live pics, de membros e de doações que o pessoal me manda aí. É assim, pra contar a historiezinha, né? Eu ia comprar o jogo no Playstation, tá? Dava R$350,00 na pré-venda. De repente, de repente o jogo lançou e ele foi pra R$390,00 conto. E aí eu tive um imprevisto aqui e não pude pagar nem os R$350,00. Falei, pô, perdi o hype do lançamento, que pro canal aqui é muito importante. Quando lança, trazer conteúdo pra não perder aquele negócio de atingir novas pessoas, tá? E eu falei, bá, eu fiquei bem triste assim, tá ligado? E aí o pessoal falou, cara, o Eneba lá e tal. Então, ó, né, os caras doaram e falou, pega lá então. E aí o Eneba simplesmente, pra variar, mitando demais. Então é só, pesquisei Dead Island 2 aqui, tá? Pode ver que quanto pesquisa ele muda a região, né? E olha aqui, ó, porque no global o que tem aqui? Pô, R$600,00 conto na Rébic, tipo, é inviável, né? Mas quando a gente muda e bota aqui pra Turquia, Argentina, Estados Unidos ou qualquer outro, olha só os preços que a gente tem aqui, mano, tá? O jogo custa R$390,00, R$390,00. Aqui tá por R$270,00. Aqui no outro tá por R$233,00, que é a da Argentina. A de luxo, de luxo, tá por R$281,00. A de luxo, entende? O jogo base, R$390,00. Mas qual é a pegadinha, cara? Não tem almoço grátis. Isso aí vai expirar. Não! É a key do jogo na tua conta. Ou na tua conta secundária, depende de ti. Entendeu? É o jogo. Keys não expiram. Isso só se a Microsoft, com a Deep Silver, que é a produtora, simplesmente pararem de produzir o jogo, ou o jogo ser banido do mundo, aí sim, talvez, o jogo suma. Mas aí é em relação a questões de governo, questão da empresa, ter tido algum problema, algum processo, alguma coisa, em massa, que todo mundo iria perder o jogo, sabe? São coisas assim que o pessoal inventa. Parece aquelas pessoas que falam que existe, sei lá, anaconda de 30 metros, sabe? Aqueles bagulhos absurdos que as tias do Zap inventam. É tipo esses caras assim, mano. Então não, isso aqui é uma key, cara. No teu videogame, na tua conta. Entendeu? Não tem nada disso, cara. Então vamos lá, mano. Chega de enrolaçada. Vamos pegar aqui o Dead, o vou pegar da Argentina. Me desculpe se esse 233 sumir, tá? Porque eu tenho que trazer conteúdo pro meu canal. Então, ó, vou pegar. Porque assim, comprei, ele vai sumir. Aí talvez venha até mais barato, tá? Talvez vocês encontrem até por menos 200, quanto Resident Evil 4 Remake, que tá por 200 reais, cara. Tava por 200, 250, 240, agora tá 200. Pô, mano, tá maluco. Então, ó, vou pegar aqui. É, peguei, vou pegar a versão, ó. Chave digital, key. Xbox Live, um jogo original, Argentina. Tá? Isso aqui tu usa uma VPN, uma VPN que o Xbox te permite tanto mudar a região no console quanto na VPN. só que pra resgatar a key tem que ser na VPN. Porque às vezes não funciona. Na maioria das vezes não funciona mudar o console em si. Tá? Mas, olha só, existe uma outra versão aqui, ó. De 233 por 46 centavos e 233 por 29 centavos. Tá? Então, ó, é Origin Game Store. É o mesmo cara que tá vendendo as duas, tá? Esse cara aqui. É... Todos eles são confiáveis, mano. Todos eles, tá? Aí, ó, vou aqui, ó, adicionar no carrinho. Até deixa eu ver se eu tô gravando, né? Porque às vezes... É, bom tá gravando. Aí como é que eu faço a compra e corta, né? Então, ó, vou adicionar o carrinho. Ver carrinho. E, ó, olha aqui o que eu falei do Resident, né? 208, mano. Tá. 208. Mano, do céu, tá maluco, né? Tá, por exemplo, Paypal. Olha só. Essa oferta não tá mais disponível. Compraram na minha frente, cara? Ô, louco! Que isso? Nossa! Eu tô falando, não dá pra moscar, cara. Meu Deus! Vai dizer que eu perdi, cara, a oportunidade. Meu Deus, cara. Aí me trolaram. Porra! Dead. Ó, sem corte. Pra vocês ver que o bagulho é insano, cara. Meu Deus do céu. Mas o que que é isso? Olha ali, mano. Compraram, cara. Agora tá de 46. Meu Deus do céu. Olha ali. Tô falando, cara. Preciso comprar isso aqui com urgência. Vamos lá, adicionar o carrinho. Que isso? Deu tempo de eu clicar no carrinho, mano. Meu Deus do céu, velho. Ó, o que acontece? Vamos proceder pro pagamento. Ele já tá pegando a taxa, tá? Porque assim, quando... Falar rápido, né? Pra mim não perder a oportunidade. Quando tu pega Pix, Paypal, esse tipo de coisa, ele tem taxa, tá? Como todo site tem taxa. Mas quando o valor é mais alto, ele pega, por exemplo, a taxa de serviço. R$31. Paypal vai pra R$21, que é o mais em conta, né? O boleto aqui não é permitido porque... Não sei o porquê não foi permitido aqui. E nem bancário. É só Paypal, cartão. Deve ser a loja e tal. Só permite isso aqui. Então, ó... E o que eu faço? Eu transfiro o dinheiro pra cá e converto a moeda pra moeda do site, né? Que é o euro. Então, ó... A taxa vai pra R$9. Muito mais em conta do que tu pegar por isso aqui. Então, compensa muito colocar o dinheiro na carteira do Eneba, tá? Porque se vocês são pessoas que compram recorrente... Até porque, assim, se vocês forem comprar um lançamento, né? Agora, se for comprar um outro jogo menor, a taxa é tipo... R$3, R$4 no Paypal, no Pix, tá ligado? Então, ó... Vou continuar aqui antes que eu perca, né? Organizando produtos. Aí, ó... A gente vai pedir a verificação de duas etapas. Deixa eu pegar o celular aqui. Colocar aqui o meu... Sem corte, tá? Pra não ser que eu tô manipulando ou comprando em outro lugar. Vamos botar aqui, ó... No tempo real. Pronto. Organizando o produto. Tá preparando, sem corte. Pronto. Tá aqui, ó... Acabou de efetuar a compra. E olha só. Vamos lá. Vamos ter que clicar aqui em resgatar o produto, tá? Só devolvi o celular pro meu filho porque ele tava jogando e eu peguei dele. Então, ó... Vou resgatar o produto aqui, tá? Ó, tem... Ó, tendo problemas... Ticket. Ah, tem problema. Deu algum probleminha. Mandaram aqui errada, talvez. Cria ticket. Tá? Vamos lá. Sem corte, cara. Aí, ó... Produto não pode ser ativado no Brasil. Papapá. Normal, eles sempre... Eles sempre falam isso. Eles já te permitem o reembolso. Mas o que acontece? É porque é um jogo da Argentina, entendeu? Porque muitas pessoas não sabem como funciona. Tipo, que o Xbox permite que vocês mudem em região. Muitas pessoas não sabem, entendeu? Então, sim. Ó, ele fala, entendo que não funcionará porque se tu resgatar aqui na tua conta, sem VPN ele não vai conseguir resgatar. Entendeu? Então, o Xbox tem esse recurso do Xbox. É um recurso. Não é mutreta. Não é burlar. É um recurso que o Xbox te permite. As pessoas fazem isso até pra acessar jogos da Argentina, da Nova Zelândia, antes de todo mundo. Às vezes, o Dead Island, por exemplo, o próprio Dead Island, os caras estavam jogando um dia antes dos caras do Playstation, porque o Xbox tem essa região livre, esse recurso que te permite. Então, ó, continuar, tá? Ó, é a plataforma correta. Sim. Exibir chave, tá? Pronto. Tá aqui a chave, tá vendo? Pronto. Posso imprimir como presente chave, chave do jogo, entendeu? Chave do jogo. Não é conta, não vai expirar. É a key do jogo, entendeu? A key do game, tá? Agora eu vou resgatar ela aqui e vou mostrar lá no Xbox, entendeu? E isso eu vou mostrar também as outras que eu tenho aqui, que é do Xbox, que eu comprei o Resident Evil 2 e outras paradas lá. Vou mostrar o que tá lá no meu Xbox. Então, vamos copiar aqui e já vamos fazer o resgatinho. Ariel, traz o celular pro pai aqui ligeiro. De novo. O pai já te devolve. Ô, rapaz, me respeita. Pronto, pessoal. Estamos aqui no Xbox. Já ativei o jogo original, tá? Um jogo original, aí vendido pela própria Microsoft, tá? Uma key deles. Assim como o próprio Resident Evil, que vocês veem lá nos primeiros vídeos que eu comprei. O Resident Evil tá aqui junto com os outros jogos, tá? A licença não expira, a licença funciona normalmente, tu pode jogar. Eu nem sei se tá no Quick Resume, eu acho que não, porque eu tinha tirado, mas tudo funciona normalmente. Não tem essa palhaçada não, entendeu? Ó, e tá aí o jogo rodando, ó. Ele mudou ali a tela por causa da plaquete de captura. Tá aqui rodando perfeitamente, não tem mistério nenhum. Tá? Eu não tô cometendo crime algum, estou comprando um produto original, entendeu? Então, ó, ó, e a Microsoft não está sendo lesada nessa transação porque ela já recebeu pela key vendida, entendeu? Ela vendeu pra pessoa que comprou, o cara me vendeu. Simples, assim. Entendeu? Então, ó, jogos adquiridos, às vezes demora pra aparecer, tá? Até aqui o Black Flag foi presente de inscrito junto com os outros aqui, ó. O Black Flag e os outros jogos. Olha lá o Dead Island, ué, mas ô, ué, mas ô, ué, mas ô, fulaninho, né? Não é ilegal, conta, fake, comprado com cartão clonado e não sei o quê, que um monte de invenção. Tá aqui, cara. Tá aqui, ó, tá? Tá simplesmente aqui. Não duvide que não tenha aí as regalias da pré-venda, tá? Pode até ter. Então tá aqui, ó. Vamos ter live no canal. Se vocês quiserem acompanhar as lives do Dead Island aqui comigo, vai ser maravilhoso. Eu vou deixar sempre lá o link pra vocês comprar o jogo no Eneba, tá? Pode ir lá comigo conferir, jogar junto lá. Então tá aqui, mano, ó, sem mistério algum. Olha lá, botado a baixar na minha própria... No meu próprio Xbox. Não é fake, não, manipulado por edição. Tá aqui, cara, ó. Olha lá. E detalhe, o jogo, se o jogo é dublado, ele vai ter dublagem. Se o jogo, ele tem suporte ao português, ele vai pegar. Porque o Xbox é região livre. Ele se adapta à região que tu tá. Se eu for pros Estados Unidos, ele vai mudar automaticamente. Mas se a minha configuração é portuguesa aqui no Xbox, ele é a configuração Brasil, ele vai sempre mudar, ele vai sempre pegar. Então tá, ó, tá baixando. Naquela velocidade maravilhosa que tem no Xbox Live, né? Naquele jeitinho totoso. Mas tá aí, mano. Daqui uma hora tá pronto pra jogar. Nos vemos aí no canal, jogando ele. Belezura, tamo junto. O vídeo ficou longo, mas eu acho que ficou muito bom pra vocês aí. Pra tirar as dúvidas, como sempre. Então tamo junto, mano. O jogo custava 390. Comprei por 240, né? Com a taxinha ali. Então é isso, mano. Economia. Economizar não é crime. 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 Não é crime.